Bom dia a todos, nesta sexta-feira, logo mais às 9 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar as cartas credenciais de novos embaixadores estrangeiros que vão atuar no Brasil. Eles são de seis países, Indonésia, Panamá, Venezuela, El Salvador, Senegal e Grécia. E às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E hoje de manhã, no Rio de Janeiro, o IBGE vai divulgar os resultados da pesquisa mensal de serviços, relativa ao mês de dezembro do ano passado e com fechamento de todo o ano de 2014. Daniela Almeida, direto do Planalto. 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 Daniela Almeida, direto do Planalto.